Wallace, o centro irá ganhar mais semáforos digitais. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre a instalação desses semáforos. O que vai acontecer agora, de primeira mão, é que estaremos renovando esses semáforos já existentes aqui em Piuí. Que é o que se encontra ali no correio, entre a Padra Bel e Arthur Rodrigues, e entre a nossa hora de livramento e a Armando Viotti. A gente tem que fazer essa atualização, porque esses semáforos já existem aqui nesse local, já estão há mais de 20 anos no local. Então, assim, já se teve, nunca teve atualização deles. E, para atualizar eles hoje, eles ficam quase que no preço de um novo. Então, não tinha como a gente estar fazendo isso. Então, a gente optou por estar comprando esses semáforos mais novos, mais modernos, para estar fazendo o que a gente precisa. Que, hoje em dia, a gente não tem ali, por exemplo, o ponto de pedestre. Que o pedestre hoje fica confuso, como ele vai atravessar, como ele não vai. Porque, quando se abre uma mão, se fecha a outra. Mas os carros, com a conversão, acabam usando as duas pistas. E o pedestre, com o perigo de ser atropelado. Então, a gente vai estar fazendo essa atualização, principalmente para isso. Para estar orientando o pedestre como está atravessando aquele local. Certo. Os equipamentos, então, eles funcionam em quatro estágios. E ele tem o tempo. Ele tem o temporizador, não é isso? Isso. Ele tem os temporizadores, que são a contagem de segundo regressivo. Onde o motorista vai estar sabendo o tempo que ele vai ficar parado ali. E o tempo para ingressar. Além disso, os quatro estágios, para quem não sabe o que é isso. Mas o semáforo já vai fechar. Para o pedestre, andar nas quatro locais ali, devidos a ele, as quatro vias. E, assim, sucessivamente, ele vai estar fechando para três lados. E abrindo um lado só para automóveis, para os veículos transitarem. Isso é para facilitar tanto a conversão à esquerda como à direita. Sim. Wallace, e alguns outros pontos de Piuí necessitam de semáforos. Vão ser instalados semáforos nesses outros pontos, em alguns outros pontos do município? A gente já olhou alguns pontos, fez alguns levantamentos. Só que não podemos chegar lá e simplesmente instalar. Nós precisamos de um estudo técnico para estar fazendo esse tipo de trabalho. Temos alguns locais que, se fosse o município, para a gente pudesse resolver nós mesmos, a gente estaria nos colocando ali perto da Praça de Furnas, Dr. Oswaldo Soares, com o Severo Veloso, a outra avenida ali do Polo Esportivo. Então, só alguns pontos são caóticos. Mas, assim, tudo agora vai depender desse estudo que será feito. Nós não fizemos esse estudo antes, porque, até então, a gente tinha municipalizado, em 2019, o trânsito, na gestão passada. Mas a gente ficou só nessa municipalização. A gente não fez a integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Hoje, Piuí não conta com essa integração. A partir de agora, o município já está contratando o pessoal para estar fazendo essa integração com a gente, para depois, sim, a gente começar a tomar essas novas atitudes e estar arrumando o trânsito do jeito que precisa. Piuí cresceu do modo geral em cinco anos, o que demoraria 10 a 15 anos em vários outros municípios. Então, assim, veículos, há mais de 25 mil veículos já na cidade. Então, assim, está ficando um pouco caótico o nosso trânsito. E a gente tem que fazer de tudo para estar melhorando e evitando acidente. Certo. E tem alguma previsão para esse estudo ficar pronto para a instalação desses novos semáforos? Primeiramente, antes de fazer o estudo, de contratar a empresa técnica para isso, nós temos que estar com o trânsito funcionando perfeitamente. integrar o sistema nacional de trânsito, a gente vai estar olhando todo o tráfego, estacionamento, dando a atenção que necessita para isso. Antes desse estudo ser feito, a gente já está com duas rotatórias planejadas com os projetos prontos, inclusive um dos projetos, a IFMG que nos ajudou a estar fazendo esse projeto, onde vai ter uma rotatória ali no Corumim, já está autorizada pelo prefeito, e uma rotatória ali na Miguel Couto com a Dom Pedro II, ali perto do Torino de Olino, onde também vai ser feito. São dois lugares caóticos. E para a gente colocar semáforo, por exemplo, lá embaixo do Corumim, ficaria muito caro. Um ponto de semáforo hoje, para vocês terem ideia, fica em torno de R$ 90 mil. Isso é um semáforo simples. Esses que estão vindo novos agora, eles ficaram R$ 90 mil também. Só que aproveitamos os braços que já estão colocados lá, o sistema elétrico já está ligado. Então, isso baratiou muito o custo para a gente aqui para o município. Os próximos serão um pouco mais caros, que dependendo do local, são mais complexos. Então, isso tudo vai depender do estudo, para a gente ver qual tipo de semáforo vai ser colocado em cada local. E esses dois que serão retirados, então, que estão ativos hoje, eles poderão ser aproveitados em algum outro ponto? Eles estão muito obsoletos. O que dá para aproveitar nele, às vezes, é o sequenciador, que é o das luzes. Mas, mesmo assim, tem que fazer uma reforma. E, mesmo para usar eles, a gente precisa de ter o estudo para estar dando parâmetro legal para a gente estar fazendo isso.